Música Prezados alunos, prezadas alunas, bem-vindos à terceira aula da disciplina Práticas de Ensino 1 Representações sobre o Fazer Docente Nesta aula, nós vamos dar continuidade à unidade 2 Que tem como tema, reflexão e professor reflexivo Dos conceitos e propostas às críticas E vamos começar com a seguinte questão Por que se tornar um professor reflexivo? Bem, se a gente levar em conta a natureza interrelacionada da aprendizagem e do ensino E também levar em conta as potencialidades das ocorrências da prática Para a construção de novos conhecimentos e ideias Nós vamos entender por que é importante essa análise crítica Da nossa atuação na escola, na sala de aula Análise do desenvolvimento dos alunos Do nosso desenvolvimento É nessa análise que nós vamos construindo e ampliando Nossos horizontes, nossa visão de mundo Nossos conhecimentos para ensinar e para ser professor É importante também que os conhecimentos da prática Sejam articulados por nós com os conhecimentos teóricos O envolvimento de futuros professores Ou mesmo professores em exercício Em processos de análise Denominados de reflexão ou inquirição Implica o desempenho não passivo e subserviente do professor Em face das situações vivenciadas Ao contrário, implica a tomada de posição Sobre a direção de suas aprendizagens E de seu próprio desenvolvimento profissional Essa autonomia favorece de um lado A aprendizagem de seus alunos E de outro a sua própria É importante, gente, nos lembrarmos aqui Que ao adquirir, ao construir Ao se tornar possuidor de novos conhecimentos O professor vai desenvolvendo segurança Confiança Vai aumentando a sua capacidade de percepção E consequentemente de atuação E vai, então, desenvolvendo a sua autonomia A sua capacidade de tomar decisões De fazer escolhas Sobre o seu ensino Sobre a sua participação no ambiente escolar A sua postura como professor Então, ele vai se tornando O sujeito da construção da sua profissionalidade Ele não é mais aquele professor passivo Que cumpre as ordens Sem entender porquê Simplesmente num ato mecânico Sem uma criticidade a respeito Então, ele faz escolhas Que são escolhas baseadas Nos seus conhecimentos Quanto mais esses conhecimentos Forem ampliados e aprofundados Mais seguro ele estará Dessas escolhas Isso é a construção da sua autonomia E a análise crítica das próprias ideias E práticas É uma estratégia importante Para a promoção do desenvolvimento profissional Pois implica Aliás, pois possibilita ao futuro docente Ou docente em exercício O estabelecimento de um quadro de referências Para a sua aprendizagem continuada posterior Ele consegue identificar As suas demandas formativas E estabelecer um fio condutor Que vai produzindo os sentidos E explicitando os significados Ao longo da carreira docente Garantindo uma relação Entre a formação inicial A continuada E as experiências vividas Quem nos diz isso É Mizu Kami Outra coisa Que é importante lembrar É que os professores Que participam de processos De inquirição De reflexão Que se engajam nesses processos Eles vão adquirindo Uma capacidade maior Também de liderança Porque Aqueles que estão à sua volta Vão Percebendo As suas posturas O seu modo de agir Que é um modo de agir Pensado Refletido Ponderado Com base em conhecimentos E vão sentindo Ali maior firmeza Então Ele vai adquirindo Essa capacidade De liderar Que é influenciar Os outros Inclusive Na própria sala De aula Os alunos Também se sentem Mais seguros Com esses professores Sentem que o professor Tem a capacidade De ensiná-los Por isso Podem também Ter um maior Comprometimento Com a sua Aprendizagem Então É importante A gente saber Todas essas Potencialidades Que o engajamento Nas práticas Reflexivas Vai Ajudando o professor A desenvolver Diante do que foi dito Nós podemos ver A importância Dos professores Se engajarem Nessa Nesse ato de refletir Nesse processo De refletir Então Por que se tornar Um professor Reflexivo? Porque se torna Um professor Mais confiante Com maior capacidade De interpretar As situações Vivenciadas No dia a dia De estabelecer Essas Suas vivências Na sala de aula Na escola Nas relações Com os contextos Que ele atua Os contextos Institucionais Históricos Sociais Se torna Um professor Capaz De influenciar Os seus colegas De instituir Uma liderança De formar grupos De ter uma atuação Mais expressiva E significativa De ter O seu papel De professor É Cumprido Exercido Com um maior Conhecimento Com um maior Conhecimento De causa Com uma maior Segurança Então Tudo isso É importante Para Para o seu Desenvolvimento Profissional Para o seu Desenvolvimento Como professor Para se tornar Um bom professor É o que nos diz A professora Cláudia Quanto eu mais Mais ensino Mais confiante Me sinto À medida Que a confiança Aumenta As aulas Melhoram E os alunos Aprendem mais Eles oferecem Mil pistas Sobre o que acham Das atividades Propostas E dos conteúdos Trabalhados Tenho guardado Tudo isso Na memória De modo a me ajudar No futuro Ao refletir Sobre minhas Experiências Em sala De aula Eu localizo Os pontos Que tenho De investir Mais Então Nesse Depoimento A professora Cláudia Ela assume Que quanto mais Ela Observa Quanto mais Ela analisa As suas práticas Ela se sente Mais confiante E é essa confiança Que vai Fazendo com que o professor Se sinta motivado Com que ele busque Mais conhecimentos Com que ele desenvolva Sua autonomia Nós reconhecemos A importância Da análise Da prática Na busca De respostas Para os dilemas Enfrentados Na busca Da ampliação Do conhecimento Sobre o ensinar Sobre o ser professor E reconhecemos Também A importância Da articulação Desses conhecimentos Construídos A partir da prática Com os conhecimentos Teóricos Tudo isso Tem a ver Com os conceitos De reflexão E de professor Reflexivo Então Vamos ver Um pouco mais Sobre esses conceitos Na dimensão Da formação docente O termo Reflexão Ou inquirição Refere-se Ao processo De explorar Aspectos Da prática Analisando-a E problematizando-a De modo A que o professor Seja capaz De responder As novas situações De incertezas E dilemas Então Diferentemente Daquela reflexão Que significa Que indica Um atributo Próprio Do ser humano Aqui Nós estamos Falando De um movimento Teórico De compreensão Do trabalho Docente Fundamentado Na epistemologia Da prática Assim Vamos repetir A expressão Professor reflexivo Diz respeito A valorização Da prática Docente Como um momento De construção De conhecimento Pelo professor Através Da reflexão Análise E Problematização Dessa prática O movimento Professor reflexivo Ganhou corpo No Brasil A partir da década De 1990 E ele foi Uma reação A visão De professor Como um técnico Um professor Que estava ali Na escola Para cumprir Sem questionamentos As As orientações O que fosse Produzido Por outras instâncias Essa era a visão Tecnicista Também Há uma reação Há uma Implementação De políticas Públicas Programada Por terceiros Sem nenhuma Participação Do professor Então o professor Ele não Conduzia O ensino Conforme Aquilo Que ele Aprendia Que ele Achava Que deveria Fazer Para ser Melhor Ele estava Ali para Cumprir Ordens Organizar O ensino A sala De aula E pautar A sua Atuação Pelo que Fosse Determinado Por outras Instâncias Então Gente É importante A gente Entender Essa Essa reação E entender De onde Vem Também Esse conceito De professor Reflexivo Esse conceito Ele se apoia Nas ideias De John Dewey E Donald Sean Bom O que Que nos Dizia Dewey Ele Trouxe A ideia De Uma ação Rotineira Em que não Há questionamento Da realidade Percebida E é uma ação Orientada Por impulsos Tradição E autoridade Ele diferenciou Essa ação Rotineira Da ação Refletida Que é ativa Persistente E cuidadosa E busca As ideias E práticas Que estão Na base Dessa realidade Percebida Dewey Então Ao diferenciar Ação Rotineira De ação Refletida Ele coloca A ação Rotineira Como a ação Vamos chamar assim Uma ação Mecânica Uma ação Espontânea Que se pauta ali Pela autoridade Pela impulsividade Então Não é Uma ação Refletida Pensada E a outra Como já diz o nome É uma ação Refletida É uma ação Intencional Que tem em vista Os objetivos Que foi planejada Que se baseia Nos conhecimentos Que o professor Construiu Que foram Aqueles conhecimentos Oriundos Da articulação Dos seus conhecimentos Práticos Com os seus Conhecimentos Teóricos Então Então Essa é a diferenciação Feita por Dewey E Donald Schoen O que ele nos Diz Schoen propõe um modelo Que favorece a formação De um profissional Capaz de responder A diversidade De situações Enfrentadas A partir do desenvolvimento De um repertório Profissional Que transcende Ao conhecimento Construído Pela ciência Ou por Respostas Meramente técnicas O que porém Não significa Ignorá-los Ele coloca A prática docente Como instância De construção De conhecimentos Específicos Tastos Pessoais Que só pode Ser adquiridos Por meio Da própria Prática Então Schoen nos Fala Desse conhecimento Adquirido Na prática Ele nos Diz que Esse conhecimento É um conhecimento Que vai Além dos Conhecimentos Teóricos E dos Conhecimentos Técnicos Produzidos Por outros É um conhecimento Construído Pelo próprio Professor Então É um conhecimento Pessoal Tácito Não tem outra Forma de ser Adquirido Não pode Ser ensinado Aquele conhecimento É uma construção Pessoal Que o professor Articulando O conhecimento Da prática Eu estou repetindo Isso Constantemente Porque esse Ponto É importante De onde Vem esse Conhecimento Essa construção Pessoal Justamente Da articulação Entre os Conhecimentos Da prática Construídos Pela sua Análise E problematização Com os Conhecimentos Teóricos Teóricos É Essa proposta De Chon Ao conceber Os professores Como profissionais Reflexivos Assume-se Que são Capazes De Levantar Problemas Questões Sobre a sua Prática E de Encontrar As soluções Para as Questões Levantadas Assume-se Ainda Que eles São Protagonistas Na construção De um Novo Conhecimento Sobre o Ensino Então Que esse Conhecimento Não é A produção Desse Conhecimento Não é Exclusividade Dos Teóricos E Pesquisadores Da Academia Das Universidades E Assume-se Também Que os Professores Devem Comprometer-se Com seu Desenvolvimento Profissional No Entanto O Fato De Os Professores Se Comprometerem Com esse Desenvolvimento Não Desobriga As Escolas E Sistemas De Ensino A Oferecerem As Ferramentas E Condições Adequadas Para o Trabalho Do Professor E Para Sua Profissionalização Tendo em Vista A Profissão Docente Nós Vamos Caracterizar Então A Reflexão O Processo Reflexivo A Primeira Característica Que Eu Gostaria De Abordar Aqui É Que Esse Processo Reflexivo É Um Processo De Atribuição De Significados Esse Processo De A Compreender Mais Profundamente As Relações Que A Ligam A Outras Experiências Ideias E Teorias Promovendo Um Processo Contínuo De Aprendizagem Que Pode Levar Ao Desenvolvimento Profissional E Social No Entanto É Bom Lembrar Que O Processo Reflexivo Nem Sempre Leva A Uma Conclusão Adequada Algumas Vezes O Professor Pode Chegar A Um Julgamento Ou Construir Uma Teoria Inadequada Que Seja Por Exemplo Discriminadora Ou Preconceituosa E Por Isso Que É Bom Essa Reflexão Ocorrer Ter Momentos Em que Ela Ocorra No Coletivo Porque Na Interação Com Seus Pares É A Oportunidade Que O Professor Tem De Ouvir Outros Pontos De Vista Ouvir Outras Teorias Outras Ideias E Perceber Que É Necessário Rever A Conclusão A Que Ele Chegou Que Talvez Ela Não Esteja Tão Adequada Mas Isso Nós Vamos Falar Mais Correr No Coletivo Outra Característica Sobre A Reflexão É Que Ela É Um Processo Sistemático Rigoroso E Disciplinado De Pensar E Esse Processo Teve Origem Na Inquirição Na Pesquisa Científica De Acordo De A Reflexão É Um Modo Particular De Que Agrega Geralmente Diferentes Componentes De Ensino Como O Conhecimento Pessoal Profissional Teórico E Proposicional E Que Pode Ser Compreendido Como Envolvido As Seguintes Fases Uma Experiência Uma Interpretação Espontânea Da a não ameação de problemas ou questões que surgem nessa experiência, o estabelecimento de possíveis explanações para o problema e a ramificação das explanações em hipóteses, a experimentação ou teste das hipóteses. A fase final desse processo é o estabelecimento de soluções ou teorias e muitas vezes durante esse processo surgem outras questões, outras ideias e que dão origem a novos processos, então é um processo cíclico, um processo cíclico. Nós vamos ver agora na fala da professora Marana alguns elementos desse processo de reflexão, desse modo de pensar sistemático, rigoroso e disciplinado. Minha percepção sobre o ensino se modificou muito neste primeiro semestre. No início pensava que a educação consistia na disseminação de informação e que um bom professor era aquele que transmitia informação de modo eficiente. Enfrentei muitos problemas de desinteresse dos alunos. Pensei que esse desinteresse poderia ser porque são alunos que vivem em condições precárias de vida. Depois de conversar muito com uma colega mais experiente, resolvi investir na alteração da minha prática. Comecei a propor atividades que envolviam situações do dia a dia dos alunos. Hoje acredito que o estímulo e a orientação dos alunos com relação a conceitos úteis e significativos para a sua vida facilitam o desenvolvimento de sua independência. Percebi que tem sido importante trabalhar conteúdos significativos para os alunos. Atentar para os seus diferentes níveis de aprendizagem ao apresentar novos conteúdos. Oferecer oportunidades para que aprendam por meio de pesquisas e descobertas. E principalmente que não é a quantidade de conteúdos que mais importa, mas sim a qualidade do trabalho realizado. Para o segundo semestre, estou planejando uma feirinha de conhecimentos na qual deve mostrar para o restante da escola e para seus pais suas descobertas e aprendizagens. Bom, nós podemos ver aqui, por exemplo, primeiro há uma interpretação espontânea do problema. quando a professora fala que pensei que esse desinteresse poderia ser porque são alunos que vivem em condições precárias de vida. Depois nós vimos aqui a importância da interação, porque ela fala conversando com o colega mais experiente. Ela resolveu alterar a sua prática. Então ela levantou outra hipótese aí. Está impristo isso. Que o problema não era os alunos. Não era o que ela tinha pensado inicialmente, mas sim algum ponto da sua prática. Ela começou a testar essa hipótese, propondo novas atividades. E aí ela chegou a novas compreensões. Como era importante trabalhar conteúdos que fossem significativos, que fizessem parte da vida dos alunos. Como era importante atentar para os diferentes níveis de aprendizagem dos alunos. Como era importante, o que era realmente importante não era a quantidade de conteúdos, mas sim a qualidade do trabalho, a forma como eles eram aprendizados. E ela já estava chegando a fazer planejamentos para novas atividades, que é o caso da freirinha de ciências. Então nós vemos aqui essa análise reflexiva da professora Mara, envolvendo a questão do questionamento sobre a prática, envolvendo a questão das interações e do surgimento de novas teorias. novas construções pessoais sobre a sua prática. Uma outra característica sobre a reflexão no âmbito da profissionalização docente e da prática docente, é importante que seja um processo que aconteça em comunidades, em interação com outros. Nós sabemos que a reflexão, esse processo reflexivo, ele é um processo interno, é uma construção pessoal, muitas vezes solitária. No entanto, quando isso se dá no coletivo, com colegas às vezes mais experientes, pode ocasionar de surgir novos conhecimentos, novas ideias, novos pontos de vistas, que o professor não estava levando em consideração. Pode levantar nele uma dúvida, e ele pode rever a sua construção, a sua conclusão, e pode querer compreender melhor o processo. Então, em interação com os outros, há um crescimento desse desenvolvimento social, do desenvolvimento profissional do professor. Outra coisa que é bom a gente lembrar, é que às vezes na reflexão tem elementos que a gente não conhece. São variáveis que às vezes a gente deixa passar. E quando, conversando com os nossos colegas, essas variáveis podem ser apontadas. E nós termos outros caminhos que nos favorecem chegar às soluções, às respostas para os problemas que levantamos. Tenho uma experiência, que foi o meu trabalho de mestrado, que eu vou compartilhar aqui com vocês. O meu trabalho de mestrado, ele é intitulado Pesquisa Colaborativa e Comunidades de Aprendizagem. Possíveis caminhos para a formação continuada. Foi um trabalho que eu desenvolvi com professores de januária, formando uma comunidade de aprendizagem para reflexão sobre a prática docente desses professores. Na ocasião, eu estava cursando as disciplinas do mestrado, eu estava em Brasília, e os professores eram de januária. Então, foi necessário criar um ambiente virtual para que a gente pudesse fazer esse momento coletivo de reflexão sobre as práticas. Aconteceram alguns encontros presenciais, principalmente no início do desenvolvimento do trabalho, em que foi feito o convite aos professores e apresentada a proposta, explicando o que queríamos fazer. E depois desses primeiros encontros, quando estávamos mais afinizados, e aqueles que queriam efetivamente caminhar até avançar na proposta, estivessem mais engajados, mais sintonizados, fizemos, então, encontros presenciais. E aí, foi bem interessante, porque nós percebemos tudo isso que estamos colocando aqui, a questão das dificuldades vivenciadas, que eram compartilhadas nos fóruns, foi levantado um tema para discussão, que foi um tema unânime, que todos os professores tinham dificuldade. Eram professores de Química, então, era sobre a questão da experimentação no ensino de Química, dificuldades das mais variadas, desde a falta de recursos, de laboratório, até visões bem simplistas sobre o que é realmente a experimentação, qual o seu propósito. E aí, nós discutíamos isso nos fóruns, os professores, tanto os professores como eu, buscavamos artigos, buscavamos material para aprofundarmos ali, buscar teorias, para subsidiar as nossas inflexões, eles estavam na prática, então, eles testavam algumas modificações ali, na maneira de conduzir essa experimentação, fizeram material alternativo, fizeram até documentos para a escola, na impossibilidade de se montar um laboratório, mas um espaço, um tempo para que essas aulas fossem criadas, desenvolvidas. Então, foi bem interessante, foi muito interessante. e é importante lembrar que não é, quando está no coletivo, não são apenas, não é apenas o conhecimento sobre o ensino, não é apenas a análise da prática, mas há também o apoio mútuo. Muitas vezes, os professores têm muitas atividades para desenvolver, passam por muitos problemas, como todo mundo, na sua vida pessoal, às vezes ficam frustrados por determinadas ocorrências nas escolas, outras vezes ficam muito felizes quando conseguem realizar algo que sentem um resultado positivo. Então, tudo isso sendo compartilhado serve de apoio, de incentivo, de estímulo. O professor se vê numa rede de colaboração e aí ele se sente parte, se sente parte e isso é muito importante para o seu desenvolvimento. Muitas vezes, o ser professor é muito solitário. Então, é importante ter com quem conversar sobre as nossas dúvidas, seja quais forem sobre o conteúdo, sobre a maneira de conduzir o conteúdo e termos esse retorno, esse feedback dos nossos colegas. Outra característica que é importante a gente abordar aqui é que é um processo, o processo reflexivo é um processo que exige atitudes que valorizam o crescimento individual e intelectual da pessoa e dos outros. Então, essa reflexão que é pautada em sentimentos como entusiasmo, objetividade, responsabilidade, mente aberta, ela tem mais chances de ampliar o nível de consciência e o grau de conhecimento da pessoa. Então, em síntese de tudo que a gente viu aqui desse processo reflexivo e suas características, a gente pode dizer que a partir da indicação dos critérios para a ocorrência da reflexão, percebemos que era um processo de atribuição de significados, sistematizado, rigoroso e disciplinado, que pode levar o professor de uma experiência a outra com um grau de compreensão mais profundo, favorecendo sua análise sobre os vários componentes ou elementos de suas práticas pedagógicas e trabalho docente, com vistas à sua modificação e à sua melhoria. Então, nós vamos agora falar sobre uma questão que é a questão dos níveis de reflexão. Existem níveis diferentes de reflexão. Antes de entrar no assunto dos níveis de reflexão, eu vou ler aqui para exemplificar para vocês a importância da reflexão coletiva. É um trecho do depoimento de um dos professores participantes da comunidade que criamos. aprendi aqui valorizar a argumentação deles, aquela se referiu ao aluno, aos alunos, durante a resolução de exercício, nas aulas práticas e valorizar o seu contexto cultural e social, simplesmente ouvindo um pouco mais. Ao invés de gritar pelo silêncio, esperar uma ideia a ser complementada, valeu a pena. Aprendi de você na formação da CFPEC a fazer com eles e não para eles, ditando normas e exigências. Isso tornou-os úteis, necessários, importantes, como nós nos sentimos aqui. Lendo as respostas dos colegas, as mensagens e os bate-papos, tenho a certeza de quanto me deu o embasamento filosófico para prosseguir no resgate da autoestima dos alunos, que automaticamente revigora a nossa no dia a dia. Então, essa fala de um dos professores nos mostra a importância dessa reflexão coletiva, o compartilhamento que havia de materiais, as conversas nos chats, nos fóruns, o relato das experiências, tudo isso é muito positivo. Então, vamos falar agora sobre os níveis de reflexão. alguns pesquisadores apontam diferenças na forma de acessar os conhecimentos para a atuação docente e também para o processo reflexivo. Vamos ver primeiro Ratum e Smith que nos falam que apontam tipos de redação que eles analisaram nos relatos de futuros professores. Então, vamos ver quais são esses tipos de redação que eles identificaram. Nós temos a redação descritiva que se caracteriza pelo registro do evento sem a indicação de elementos que ofereçam razões ou justificativas ou exemplos da literatura. Então, é simplesmente a descrição do evento. Nós temos a redação reflexiva que considera os eventos apresenta elementos que oferecem justificativas justificativas ainda de forma descritiva para a ocorrência desses eventos. É frequentemente baseada em julgamentos pessoais ou na literatura e reconhece pontos de vista alternativos. Pode reconhecer uma outra perspectiva ou válas. Então, temos a descritiva reflexiva e a redação dialógica. Trata-se um discurso consigo próprio e inclui uma exploração das possíveis razões para os fatos indicados. Apresenta juízos qualitativos e explicações alternativas para o fenômeno ou para o estabelecimento de hipóteses. Pode apresentar análises detalhadas ou gerais sobre os fatores causados. E temos a redação crítica que explicita os argumentos adotados no processo de tomada de decisão ou análise de eventos e leva em conta os contextos histórico, social e ou política. Nós vimos aqui, então, que eles identificaram quatro níveis de redação nesses relatos dos professores que vai desde um nível descritivo que é mais simplista, não há nenhuma análise, só há a descrição do evento até um nível mais crítico, uma redação crítica. Então, vai caminhando esse tipo de redação que se refere à forma de abordar, a forma de conduzir o processo reflexivo, uma condução mais descritiva passando por uma redação dialogada até chegar a uma redação crítica, que seria o nível mais complexo, que envolve argumentos para justificar, que envolve a consideração de perspectivas diferentes, pontos de vista diferentes, que consideram os contextos, tanto os contextos institucionais, sociais, culturais, políticos. Então, esse foi o trabalho de Ratham e Smith. Agora, vamos ver outra classificação dessas formas de se conduzir o processo reflexivo. Dessa vez, é a classificação de Van Maller. Ele aponta três níveis de reflexão. Então, primeiro, ele nos fala sobre o nível técnico, que refere-se à aplicação técnica do conhecimento educacional e dos princípios curriculares básicos, com o objetivo de atingir um dado fim. O nível prático, a preocupação primordial é com os pressupostos, predisposições, valores e consequências das ações. E no nível crítico ou emancipatório, são focalizadas questões éticas, sociais e políticas mais amplas, incluindo as forças sociais e institucionais que podem limitar o grau de liberdade de ação do indivíduo ou a eficácia de suas ações. Então, nessa classificação de Van Maller, que nós vimos no nível técnico, no nível prático, no nível reflexivo, nós temos aí também formas de conduzir o processo reflexivo que vão desde um nível mais técnico, que se refere à abordagem das questões técnicas, até um nível que mais emancipatório, o nível reflexivo, que aborda as questões sociais que fazem parte daquele ensino, da forma de se conduzir o ensino, que influenciam nos contextos educacionais, aborda questões políticas, questões sociais, questões culturais. Nós não estamos aqui classificando, na realidade, se existem formas de reflexão piores ou melhores. É importante que se entenda que há um processo reflexivo e que se aprende esse processo fazendo e que a cada vez, quanto mais passa o tempo e esse processo continua e surgem questões e são buscadas respostas, o professor vai aprofundando mais suas análises. Então, o processo reflexivo vai se tornando mais complexo, mais amplo, porque há também, nós não podemos esquecer, a ampliação da visão de mundo do professor, a ampliação da sua consciência. Então, é como se ele fosse caminhando de um nível mais ingênuo, mais preso às circunstâncias práticas para um nível maior de abstração e de construção de relações. Então, é importante falar que esses níveis dizem respeito até a essa evolução do professor, a esse avanço que ele vai conquistando ao se engajar na prática reflexiva. Bom, e para finalizar a aula de hoje, eu vou abordar as críticas que têm sido feitas à proposta de professor reflexivo e as possíveis formas e ideias para se superar essas críticas. Na realidade, eu vou destacar duas críticas que são o praticismo e o individualismo. O que que são, o que que nos remete a essas duas críticas? Bom, o praticismo é a ideia segundo a qual basta a prática para a construção do conhecimento docente e o individualismo seria a ideia de que a reflexão está restrita ao professor e sua prática, desconsiderando-se o contexto em que ambos estão inseridos. Então, gente, o praticismo é aquela ideia que o conhecimento que o professor tem, ele vem só da prática. Ele é construído a partir da reflexão sobre a prática, desconsiderando ali as teorias, todo o conhecimento que já existe sobre um determinado assunto, sobre uma determinada questão que o professor esteja levantando ou buscando solucionar. então, basta a prática para construir o conhecimento docente. E a gente viu que não é só isso, que o conhecimento ele vem dessa articulação dos conhecimentos teóricos e práticos. E o individualismo que diz respeito à ideia de que o professor faz a reflexão exclusivamente sobre a sua prática sem considerar o contexto em que essa prática ocorre. Então, elementos apenas da sua atuação, do seu exercício profissional ali dentro da sala em relação ao ensino, mas sem considerar as condições em que esse ensino ocorre, em que essa prática ocorre, sem considerar contexto institucional, contexto social, cultural, político. Então, essas críticas dizem respeito a isso. Em relação às propostas que têm sido feitas visando a superação dessas críticas, nós vamos tomar aqui as ideias de Zeitlin. Vamos tomar três propostas dele em relação à superação dessas críticas. Então, a primeira, ele aponta que a prática reflexiva deve centrar-se tanto no exercício profissional dos professores quanto nas condições sociais em que esta ocorre. Ele nos diz que o reconhecimento pelos professores de que seus atos são fundamentalmente políticos e que, portanto, podem se direcionar a objetivos democráticos emancipatórios. E o terceiro, que a prática reflexiva enquanto prática social só pode se realizar em comunidades de aprendizagem nas quais os professores se apoiem e se estimulem mutuamente. Esse compromisso tem um importante valor estratégico para se criar as condições que permitam a mudança institucional e social. Então, nós podemos ver que as propostas de Zeichner vão justamente visando superar o praticismo e o individualismo na medida em que ele fala sobre considerar o contexto em que essa prática está ocorrendo está inserida em que ele fala que esse ato essa prática reflexiva ela o professor deve entender que o seu ensino é um ato político que ele faz escolhas de que caminho tomar no seu ensino de que direção ele quer conduzir os seus alunos na direção de um aluno mais restrito de um aluno que seja mais acrítico que seja apenas um aluno que saiba o conteúdo às vezes para passar ali nos testes nos concursos nos vestibulares ou que ele esteja um aluno capaz de interpretar o seu mundo e transformar o seu mundo então o professor escolhe que direção tomar no seu ensino porque educar é um ato político e ele nos aponta também a importância da formação das comunidades de aprendizagem na própria escola que a própria escola providencie espaços e tempos para que os professores se encontrem e façam esses momentos de colaboração de troca de entendimentos de troca de opiniões de soluções para os problemas que enfrentam bom outra coisa importante que eu vou lembrar aqui é um entendimento vou apresentar esse entendimento de Levi apesar que ele apresentou esse entendimento para comunidades virtuais mas ele se aplica também para comunidades nas escolas comunidades presenciais comunidades de aprendizagem presenciais então Levi ele apresenta a existência de uma atitude moral de reciprocidade pois a interação entre os membros de uma comunidade acontece pelo desejo implícito ou explícito que cada um tende a aprender com os outros então ao obter uma informação nós somos impelidos a retribuir esse ganho oferecendo algo em troca e isso favorece uma postura participativa do professor e favorece que ele desenvolva busque desenvolver também com seus alunos uma maior interação nós nós podemos ver isso em um exemplo que eu vou trazer para vocês de uma professora que também trabalhei com ela nessa comunidade que falei para vocês e é muito importante assim foi muito gratificante ver o avanço do entendimento dessa professora deixa eu ler aqui para vocês anteriormente ela tinha o seguinte entendimento então assim eu penso assim que se a gente conseguir aproveitar aquele aluno que chegou com interesse já a gente está conseguindo muito se a gente conseguir aproveitar aquele aluno que chegou com boa vontade querendo aprender a gente não dispensou o tempo dele por causa de um outro que não quer nada porque muitas vezes eu até deixo um aluno passear porque dentro da sala ele está incomodando a aula não está seguindo por causa dele e ele não está entendendo nada por isso que eu já pergunto logo para mim saber quem está interessado na química eu sinceramente eu deixo para lá quem não está interessado em química esse depoimento foi um depoimento nos primeiros tempos de formação da comunidade após já os professores terem entendido a proposta e terem sentido que aquele era o ambiente em que estavam outros colegas não ali para julgá-lo mas para compartilhar com ele os problemas e buscar as soluções vamos ver depois o entendimento que essa professora construiu após um tempo participando da comunidade então ela começa o relato até até nas questões de disciplina a nossa reflexão está me ajudando como sim nas questões de disciplina explique melhor digo nas questões de disciplina porque estou dando mais atenção aos alunos esparecendo melhor a importância de se estudar química eles estão percebendo isso notou alguma mudança nas atitudes ou comportamento deles percebo que eles melhoraram muito quando damos atenção às ideias deles o clima na sala está de falar a mesma língua os alunos bagunceiros estão ficando responsáveis acho que até eles precisavam de atenção então nós podemos ver nessa segunda colocação da professora o avanço que a reflexão e principalmente a participação na comunidade a reflexão com outros colegas propiciou no entendimento da professora na percepção sobre os alunos e sobre a necessidade de ouvi-los de interagir com eles então é muito gratificante quando essa reflexão começa a apresentar os seus frutos embora inicialmente possa ser trabalhosa até que o professor adquira o hábito a questão do ser sistemático ser rigoroso ser disciplinado mas os frutos são colhidos quando ele persiste nessa prática reflexiva então vamos ver aqui um resumo do que vimos na aula de hoje nós buscamos esclarecer os conceitos de reflexão do professor reflexivo e a identificação por pesquisadores de níveis de reflexão apresentamos a importância de se tornar um professor reflexivo principalmente para o desenvolvimento profissional por fim destacamos algumas críticas feitas à perspectiva de professor reflexivo e ideias que têm sido adotadas como forma de superá-las então é isso nós agradecemos por vocês estarem aqui conosco e até a nossa próxima aula e até a próxima aula